No Japão, milhares de pessoas ainda participam de cerimônias religiosas por conta do Ano Novo. O pedido, na maioria das vezes, é sempre o mesmo. Sorte e fartura. O som dos tambores ecoa pelos templos e os sinos tradicionais também. Ao longo de toda a primeira semana de janeiro, as cerimônias se repetem. Para alguns, atirar moedas neste espaço do templo atrai sorte. Duas palavras são repetidas como uma espécie de mantra, fortuna e fartura. E muitos acreditam na volta dos bons tempos, do pleno emprego e do crescimento econômico.